Vida nova, casa nova e tudo diferente. É hora de começar a montar o novo estúdio. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso novo quebra-cabeça. Meu nome é Mário Caldo, sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador, professor e também editor. E, claro, faço vídeos aqui pro YouTube. Se você acompanha o meu canal, já sabe que atualmente eu tô morando nos Estados Unidos com a minha esposa e aqui é o meu novo estúdio. E com tanta coisa nova que tem acontecido, eu ando fazendo alguns vlogs de viagem e hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu consegui organizar o meu estúdio aqui pra começar a trabalhar. Começando do começo. Montar um espaço de trabalho novo tem seus desafios, mas nós damos muita sorte. Moramos no basement de uma casa principal. Teoricamente é um porão, mas na real é uma casa à parte, completa e bem espaçosa. Tem dois quartos e um deles vai ser o meu estúdio. Nesse quarto, além de um closet, tem uma cama de solteiro, um armário, uma escrivaninha, uma cômoda e até uma cadeira gamer meio baqueada. Tem também essa lousa pra fazer um planejamento mensal. Acho que é só organizar as coisas em seus devidos lugares. Quando eu fui arrumar minhas coisas no Brasil, era claro que eu não poderia trazer tudo. Mas pra não precisar comprar um monte de coisa de novo, que eu já tinha, eu tinha que trazer alguns essenciais. Veio a prancheta A4 e a minha Flip Studio A3 da Mocho. E duas réguas, marcadores, canetas de desenho, pincéis, lápis de desenho e lápis de cor. E também estojo de aquarela. Dos periféricos pro computador, tem cabo extensor de USB, tripé, webcam, microfone, hub USB, adaptador de tomada. Veio também essa elco bag lindona do Fora do Plástico, que eu vou usar com muito orgulho por aqui. Eu também trouxe exemplares dos meus principais títulos, pra poder mostrar nos eventos que eu for, e também pra me lembrar das minhas origens. E aí é colocar tudo no armário e nas gavetas, organizando por tipo de material, mas ainda improvisado, porque eu não tenho suporte pra todas as coisas. O bom de guardar no armário é que fica fora da vista, com menos poluição visual. Por último, falta montar o display gráfico da Royon, mas isso só depois de configurar o computador. O que nos leva a... O mecão. Como seria inviável trazer meu computador pra cá, afinal é um desktop? Eu resolvi que ia comprar um laptop, pra ser mais prático. E já que é pra comprar um computador novo, por que não um Mac? Eu nunca tinha usado o computador da Apple, sempre foi Windows, nem iPhone eu tive. Sempre foi Android. Mas os computadores da Apple são muito bem avaliados, especialmente pra quem trabalha na minha área, e achei que seria um upgrade considerável que dava pra fazer. E até agora não me arrependo. Eu comprei um MacBook Pro de 14 polegadas. E eu achei muito legal como tudo vem embalado com extremo cuidado, as embalagens tem um design muito bem pensado, tudo encaixa perfeitamente. Ponto pra equipe de design de embalagens e de experiência de usuário. Eu fiz questão de pedir o teclado em português, com cedilha, os nossos assentos e tal. Como eu produzo praticamente tudo em português, eu não queria o atrito de ter que adaptar todos os atalhos pra achar as teclas certas. Mas no final das contas, o teclado é meio diferente e a gente tem que se adaptar de qualquer forma. E pra falar a verdade, até agora não me adaptei 100%. Mas tá indo. E depois de configurar as coisas e instalar os programas principais, vamos voltar à nossa velha companheira de arte digital, a tablet Huion Canvas Pro 20. E aqui não tem muito segredo, a instalação é a mesma do que eu fiz no Brasil. Uma das coisas que me fez escolher o modelo 14 polegadas do MacBook, é que ele tem uma entrada HDMI na lateral. Isso facilita muito. Mas de qualquer forma, eu também comprei um hub novo com HDMI, USB e outras coisas pra que o Mac em si não fique com mil coisas plugadas. Aproveitei pra colocar o webcam e o microfone na mesa. Eu gosto quando as coisas que uso mais frequentemente ficam com acesso fácil, ainda mais agora que eu retomei as aulas e as gravações dos vídeos. Eu ainda mexi um pouco nesse setar, coisas novas chegaram e eu precisei resolver algumas outras coisas do backup dos programas que eu uso. Mas no geral, é isso aí. Tá tudo pronto pra começar a trabalhar. Essa lousa que já tava aqui na casa, já foi adotada. Paralelamente à minha agenda de papel, que eu sempre gosto de ter, eu me organizo a médio prazo e é legal poder ver o andamento das coisas e ter a noção do que já foi concluído. Durante a gravação desse vídeo, eu ainda tava me adaptando. Não só no estúdio, mas na vida inteira. A gente deu uma geral na casa, foi atrás de coisas que precisamos, mas também passeamos e descansamos, afinal, férias. Mas hoje, editando o vídeo, eu já tô de volta ao trabalho e começando de leve como na teoria do trem. É pegar embalo pra um ano que promete ser bem bacana. Bom, é isso então, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Como eu disse, tudo isso é processo. Essa provavelmente não é a versão final definitiva do meu setup, do meu ambiente. Eu já troquei aquela cadeira gamer que tava meio capenga por essa cadeira mais normal. E a gente vai, aos poucos, achando a melhor forma de ficar confortável pra trabalhar. E a grande sacada é, a gente precisa organizar não só o nosso espaço mental criativo, mas também o nosso espaço digital e o nosso espaço físico. Porque senão, a gente não consegue ficar confortável pra poder criar coisas bacanas. Se você curtiu esse vídeo e os vlogs de viagem que eu ando fazendo, deixe um comentário. Se você é novo aqui no canal e gostou do conteúdo, deixa um like no vídeo, se inscreve, compartilha. E, claro, continua seguindo. Ativa aquele sininho lá que você vai ficar sabendo dos novos vídeos. Muito obrigado pela atenção. Não tenha os seus criativos apaixonados sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês e tchau. Corta! E aí